O senador Álvaro Dias havia terminado de apresentar o relatório sobre a indicação do advogado Luiz Edson Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal, quando o senador Ricardo Ferraço levantou uma dúvida sobre o candidato. Disse que Fachin advogou em causas particulares entre 1990 e 1996, mesmo período em que era procurador do Estado do Paraná, o que era proibido pela Constituição do Estado. O senador Ronaldo Caiado propôs uma audiência pública com o presidente da OAB do Paraná e o procurador-geral do Estado para esclarecer a dúvida. A audiência seria realizada antes da sabatina do indicado. A ponderação que faço é que essa comissão possa dar espaço para que todo o processo prévio também seja aqui acatado pelos nobres pares, para que o processo seja corretamente aqui instruído e com isso possamos chegar no momento da sabatina com todos os esclarecimentos. Outros senadores disseram que a dúvida pode ser esclarecida pelo relator no prazo de cinco dias úteis, que sempre é concedido para a vista coletiva do relatório, ou com o próprio indicado na sabatina. O regimento, tomando a cautela devida disso, estabeleceu claramente o prazo que deve ter da leitura do relatório e, em seguida, da sabatina e argüição e votação do indicado. O requerimento, nesse sentido, passa a ter, não tem outro termo, caráter protelatório. O pedido de audiência foi rejeitado. A data da sabatina ainda não foi marcada, mas o dia 13 de maio, quarta-feira, é a mais provável. Após decorrer do prazo de cinco dias úteis, previsto para a vista coletiva. E esse prazo, então, não termina na quarta-feira agora, dia 6 de maio? Não há possibilidade, até porque nós temos um feriado aí pelo meio. A sabatina não pode ser um clube de amigos. Nós estamos sabatinando alguém que foi indicado para ocupar um cargo vitalício na mais alta corte do país. Portanto, é mais que natural que todos esses questionamentos possam ser feitos. Há algumas questões de natureza política que são suscitadas e que devem ser resolvidas exatamente...